Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal The Best Professor Química para Universitários. Hoje nós temos mais uma aula de resolução de exercícios, uma aula sobre termodinâmica. Então, dando início à nossa aula de hoje, nós vamos resolver um exercício que envolve a dissolução de um sal em água e nós vamos conversar um pouquinho a respeito da entropia desse sistema, tá bom? Então, nós temos aqui o enunciado que diz o seguinte, O nitrato de potássio dissolve facilmente em água e sua entropia de solução é mais 34,9 quilojoules por mol. Então, nós temos o nitrato de potássio, para que ele se dissolva em água é necessário a absorção de 34,9 quilojoules, ok? Ou seja, a variação, digamos assim, da entalpia é positiva, o processo é endotérmico, precisa da absorção de calor, mas em contrapartida, se ele dissolve facilmente em água, significa que essa dissolução é um processo espontâneo, ok? A espontaneidade de uma reação nós podemos medir pela energia de Gibbs, ok? Ou pela entropia total do sistema, tá bom? Sempre que nós temos um processo espontâneo, a entropia, melhor dizendo, né? A entropia total, que seria a entropia do universo, ela é positiva. Então, lembrando que nós temos o sistema e a vizinhança, tá? O sistema, nesse caso, seria a reação propriamente dita, a dissolução propriamente dita, e nós teríamos a vizinhança, e esse conjunto sistema e vizinhança é o que constitui o universo, tá bom? Então, aqui são alguns, só retomando alguns conceitos de termodinâmica, tá bom? A entropia da solução favorece ou não a dissolução? Então, esse é o primeiro item para que nós temos que responder. Pessoal, se nós temos uma variação da entropia positiva, significa o quê? Que para que a dissolução aconteça, nós precisamos ter o fornecimento de calor, ou seja, essa dissolução, ela ocorre por meio da absorção de calor. Então, analisando apenas a entropia, nós chegamos à conclusão que a entropia, ela não favorece essa dissolução. Por que que ela não favorece? Porque o processo é endotérmico, então eu preciso ter calor no sistema, eu preciso de 34,9 quilojoules de calor que serão absorvidos para que a dissolução realmente aconteça. Então, do ponto de vista de entalpia, ok? A dissolução, ela não é favorecida, porque nós temos um processo endotérmico, tá bom? Lembrando que não é a entalpia que vai nos dizer necessariamente se a reação, ela é espontânea ou não, tá bom? A variação de entropia do sistema é positiva ou negativa quando o sal dissolve? O que é entropia, pessoal? A entropia, ela mede o grau de desordem de um sistema, ok? Sempre que nós temos um processo que vai gerar um universo que seria sistema mais sua vizinhança, com maior grau de desordem, essa reação, ela é favorecida, ela é espontânea. Então, a entropia, ela mede o grau de desordem de um sistema. Se a gente considerar o material no estado sólido, nitrato de potássio sólido, ele é um sólido cristalino, ou seja, ele apresenta um alto grau de organização. Então, a entropia, ok? A entropia, considerando o cristal sólido, ela é relativamente baixa, porque nós temos uma organização bastante significativa, tá bom? O que que acontece? Quando nós dissolvemos o nitrato de potássio em meio aquoso, a água, por ser uma molécula polar, então ela tem regiões negativas, onde está localizado o átomo de oxigênio, e regiões positivas, onde está localizado o átomo de hidrogênio, isso faz com que exista uma força de atração em relação aos cátions e os ânions presentes nesse cristal, ok? Então, a presença da água faz com que ocorra essa atração e, consequentemente, esse cristal passa a se desorganizar. Então, nós vamos ter a separação desses cátions e dos ânions e, consequentemente, nós vamos passar de uma situação que nós temos um cristal com alto grau de organização, portanto, baixa entropia, para uma nova situação em que o sistema vai estar bastante desordenado, portanto, uma alta entropia. Então, o que que isso significa? Significa que a variação da entropia do sistema, ela é positiva, ou seja, ela é aumentada quando ocorre a dissolução, porque há um aumento da desordem desse sistema, ok? Então, eu tinha um sistema altamente organizado, que seria o cristal sólido, e ele passa a se desorganizar, porque o cátion e o ânion vão se dispersar nesse meio aquoso. Então, nós temos uma variação da entropia positiva, uma vez que há um aumento da desordem do sistema. O item C, a variação de entropia do sistema é, principalmente, resultado da desordem posicional ou térmica? Pessoal, nós temos aqui um processo que ele é endotérmico, ok? Quando nós temos um processo exotérmico, nós temos uma liberação alta de calor para o sistema, e esse calor é o que é responsável pela desordem. Aí, nós teríamos uma desordem de caráter térmico. Mas, nesse caso, nós temos o contrário, nós temos um processo que absorve calor, ok? Então, a desordem, basicamente, ela está relacionada do ponto de vista posicional, e isso ocorre devido às forças de atração, ok? As forças intermoleculares decorrente da molécula de água, que apresenta uma molécula polar, e isso faz com que ela atraia os cátions e os ânions. Então, essa variação da entropia do sistema, ela é resultado de uma desordem posicional, ok? Por conta das interações intermoleculares, dessas forças de dispersão. Não é uma desordem térmica. Para que nós tenhamos uma desordem térmica, nós teríamos que ter um processo de caráter exotérmico, ou seja, calor liberado no sistema, esse calor é o que iria gerar uma desordem, tudo bem? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês a respeito desse exercício, tá legal? É uma maneira de nós retomarmos um pouquinho o que vem a ser a entropia. Então, a entropia é uma medida do grau de desordem, ok? Todo o processo é espontâneo quando nós temos uma variação da entropia total positiva. O que é entropia total? É a somatória da entropia do sistema e dos efeitos causados na vizinhança, ok? Pessoal, aproveita esse momento para falar para vocês um pouquinho sobre o nosso novo e-book Saiba como aprender mais estudando menos. A química pode ser melhor compreendida quando você entende como o seu cérebro funciona. Nesse material, nós fazemos uma apresentação de algumas habilidades e características que são desejáveis para o profissional da química e como que você pode se adequar melhor, como que você pode se preparar melhor, né? Para desenvolver essas características desejáveis a partir do momento que você entende como que o seu cérebro funciona, como que você aprende, ok? Se você entender como você aprende, você pode desenvolver hábitos que sejam mais saudáveis do ponto de vista de otimizar esse aprendizado de modo que você possa aprender muito mais e aprender de um modo definitivo e significativo estudando menos, mas estudando com qualidade, tá bom? Se você leu esse material, se você já conhece o material, deixe a sua opinião sobre ele, isso é muito importante. Se você acha que esse material pode ajudar um amigo, alguém que você conheça, divulgue, porque foi esse o objetivo que esse material foi escrito, para estar ajudando a cada um de vocês a se desenvolver cada vez mais, tá legal? Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida sobre o conteúdo dessa aula, postem aqui na forma de comentários ou vocês podem estar entrando em contato comigo por meio do meu e-mail contato arroba thebestprofessor.com.br Segue aqui também o meu Instagram e a minha página no Facebook, ok? Termino esse vídeo com essa sugestão, o livro Princípios de Química do Atkins. Aqui vocês encontram uma infinidade de exercícios semelhantes e dentro do assunto que nós acabamos de conversar agora. E espero verdadeiramente que essa aula tenha trazido informações relevantes para você e que você possa ter aprendido com esse conteúdo. Até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau. 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 Tchau.